Peixe, olha o tamanho da cabeça. Ai, Hulk, tem tanto espaço, meu filho, vai pra lá. Você vem deitar, jura? Que você deitou bem em cima do meu pé. Tanto espaço você deita aqui em cima de mim. Sério. Não, tem uns que tem um cabeção. Olha lá o tamanho da boca daquele peixe. Sim, velho.